O final do amor, esta vida, o amor de Deus, O final do amor, esta vida, o amor de Deus, O final do amor, esta vida, o amor de Deus, O final do amor, esta vida, o amor de Deus, O final do amor, esta vida, o amor de Deus, O final do amor, esta vida, o amor de Deus, O final do amor, esta vida, o amor de Deus, O final do amor, esta vida, o amor de Deus,